Pode ser máxima, é, perfeito. Tá bom, agora é só o fim, eu vou mostrar, olha, olha só que bebo, eu sou toda água, eu não entendo você, você é o tubalão, olha só, toda água é o tubalão, olha, você já chega, eu não vou, eu até existo. Ah, isso não vale, está procurando o tubalão, ai, ai, ufa, eu só vou ver pouco. É, mas eu acho que vai ter o pé, Nish, pera, olha só, esse tá botão como esse aqui, ah, Nish, pera que eu ia dizer isso. Ah, mas o que está acontecendo aqui? Ah, eu não quero que você não confusse aqui. O que está acontecendo, olha Estou tentando conectar Que eu até vou ver Tá, como é o rapaz É, mas eu acho que é na idade É, mas eu acho que é Eu até vou ver Não, é que é o que você É como essa saca Quase com o gelador Que é o que você não é Tá bom O que é, é que é aqui sim, não é E que tal é o topar um falante O topar um falante Beleza Eu vou mostrar quem é e eu pergunto Tá bom Agora é a sua vez É consistência É isso Agora eu até vou ver Eu até vou ver outras coisas Agora eu até vou ver Agora vamos te pedir Ai Ai São tranças do país Ai Amor Olha O que é Não é dente O que é Não Desculpa Olha O topar um falante Você Eu até vou ver O topar um falante Eu só entendi Eu vou pegar O topar um falante Eu vou pegar É você Eu vou pegar Eu vou pegar o topar um falante Eu vou pegar Mas eu vou pegar O topar um falante Vamos se experimentar por aí Estamos tendo versão que é uma coisa de ferro Pesquei Eu pesquei tubarão-falante É hora dessa coisa Temos que tudo é claro que você não entende como é fazer o teu pé Eu gosto de eu vou ver com seus pais que eu perfeito aqui agir Como é? Pra vocês que eu vou ver como é o teu pé Se eu perfeito as coisas certas não valente Tá bom Agora é só Eu até vou ver Eu estou aqui, olha Legal não é mamãe? Hum, quanto do joia O senhor sempre te gostava para de pescar? Hum Eu estou aqui, olha só